Nota Games de volta! E galera, esse vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Então, o link está aqui na descrição para vocês baixarem e serve tanto para iOS como para Android. É só clicar e baixar, beleza? Galera, o vídeo de hoje vai ser sobre os lags, melhorar a conexão de vocês aí para melhorar aí a jogabilidade no modo online do Pro Evolution Soccer e, de repente, qualquer outro jogo, né? Então, manos, vamos para a vinheta para depois eu explicar para vocês! Então, galerinha, vamos falar agora sobre uma das coisas mais criticadas no mundo do Pro Evolution Soccer e acho que também em mais jogos, né, velho? Não só no Pro Evolution Soccer. Então, mas especificando hoje no PES, manos, vamos conversar sobre o modo online. A gente sabe, velho, a gente sabe que tem derrubadores, a gente sabe que o servidor da Konami não é um servidor de se invejar. É um servidor defasado? Sim, é! Mas, velho, dá para a gente melhorar isso aí, porque tem muita gente aí que não sabe configurar tanto a conexão do Play como alguma configuração no próprio PES e não entende muito do assunto. Às vezes o cara não tem uma conexão muito boa e acha que é problema apenas da Konami. Então, vamos conversar sobre isso, beleza? Lembrando que, primeira coisa de tudo, a Konami não tem servidor dedicado. Ou seja, o que significa o servidor dedicado? Qual a diferença do servidor dedicado e o servidor P2P? O P2P é compartilhado entre os dois players. Player to player, digamos assim, né? Para vocês entenderem melhor. Não significa isso, mas só para vocês entenderem. Então, o P2P vocês estão compartilhando uma conexão um do outro. Se um tiver uma conexão horrível, tu te ferra, mano. Se o cara pesar a conexão do outro lado, tu tá ferrado. Se aí tivesse um servidor dedicado, como alguns jogos, alguns grandes jogos tem, vocês vão entrar num servidor, numa sala, vão jogar com uma pessoa. E se a pessoa tiver a conexão ruim, ela automaticamente vai ser desconectada e a Konami vai verificar no próprio jogo, né? Automaticamente vai verificar que o cara que tava com a conexão ruim e ele vai ser desconectado. E eles vão te parear com pessoas que têm a conexão boa junto com você. Então, acredito que a Konami ainda vai trabalhar para trazer uma melhoria nisso. É uma das coisas mais criticadas no PES aqui, velho. Pode ter certeza que eu sei disso, porque muita gente me pede para eu falar sobre isso e eu estou falando agora. Mas aí você pergunta, Ah, cara, mas a gente sabe dos problemas e como é que a gente resolve isso aí? Então, eu não vou dizer para vocês que isso aqui vai resolver 100% do problema de vocês, mas vai melhorar com certeza. Então, vamos lá para as dicas. Lembrando que conexão, conexão, velocidade da sua internet, isso interfere e muito. Quanto melhor a sua conexão, menos problemas vocês terão. Faz algum tempo que eu já tenho uma internet de bastante velocidade aqui em casa por conta do canal, que eu envio vídeos, faço transmissão. Então, eu preciso de uma velocidade com o download e o upload autos. O que significa o download e o upload? Download é aquilo que você recebe, é o que você está baixando. Digamos, se você vai jogar com alguém e vai entrar no servidor, você vai estar recebendo dados. Beleza? Não sei se vocês conseguiram entender direito. Vocês, ao mesmo tempo que estão entrando, estão enviando, vocês estão recebendo o upload, vocês enviam o download e vocês baixam. Basicamente é isso. Então, num jogo, todos os dados, todas as informações que vocês estão mandando, é o upload. E tudo que vocês estão recebendo, como o cara jogando contra vocês e tudo mais, vocês estão recebendo. Então, tanto o upload como o download tem que ser bons. Não adianta vocês ter 100 MB de download e ter ali 1 de upload ou 2 de upload, entendeu? Então, basicamente, a primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Muita gente pergunta, ah, eu tenho 100 MB de download. Mas, mano, tu fez o teste de conexão para ver se está chegando 100 MB e o de upload, tu está recebendo, tu está enviando quanto, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que muita gente não entende, velho. Muita gente mesmo não entende e acaba aí criticando sem saber. Então, como vocês verificam a internet, a velocidade de vocês? Primeiramente que no PlayStation 4, raramente vai pegar a conexão fiel, a conexão máxima de vocês, porque o PlayStation, os servidores dele, não sei porquê, não puxa o total. Muito difícil de puxar o total. Na minha conexão, no meu PC, quando eu entro no meu teste de velocidade ali, pega normal, que eu tenho 200 MB aqui, é 200 de download e 100 de upload. Praticamente nunca tenho problemas com conexão, a não ser que jogamos com derrubadores, que é um outro assunto. Mas, por parte de DAG na partida, praticamente eu não tenho problemas. Mas vamos então a uma das soluções. Primeiro de tudo, vocês entram aqui, vamos no PlayStation, nosso PlayStation. Beleza? Vamos no menu, configurações. Vamos em rede. Beleza? Entramos em rede. Vamos em configurar conexão. Beleza? Veja o que tem Wi-Fi e o cabo de rede. Wi-Fi, para quem não sabe, é a rede sem fio. Que tem muita, muita diferença da rede por cabo. Então, muita gente aí é conectado pelo Wi-Fi, que além do Play já não pegar o total pelo cabo, que é a melhor conexão, além disso, o Wi-Fi tem mais dificuldade de conseguir a conexão fiel. E ela tem muita instabilidade. Ou seja, ela não é 100% estável. Não é 100% constante a velocidade que vai estar pegando no seu PlayStation. Beleza? Fique muito claro isso, porque muita gente deixa conectado pelo Wi-Fi e não sabe por que, às vezes, não está funcionando. Por exemplo, se tu for conectar mais uma TV, ou um celular, ou um computador, e tiver no Wi-Fi, o Wi-Fi vai pesar. Vai pesar. Então, eu recomendo, se vocês puderem, quem puder, conectar via cabo. Nem que compre um cabo gigante, deixa no meio da casa, estica, claro, com a responsabilidade dos pais de vocês, com certeza, né? Visão deles. Mano, conecta no modem e conecta no teu PlayStation. Tu já vai ver uma diferença gritante se vocês não utilizavam o cabo. Então, deixa o cabo conectado, vai em fácil, e vocês vão verificar. A minha internet é 200 megas. Olha quanto é que vai aparecer aqui. Aqui no Play. Aqui vai aparecer o teste de velocidade, o download e o upload. Olha ali. 87.7 de download e 69 de upload. Mas, é uma velocidade excelente para jogar online. Digamos que tendo 10 de download, uns 10 de upload, já está excelente. 10 ou 5 de upload. Mano, já está muito bom. E hoje em dia, velho, se vocês procurarem, claro que não tem em todos os bairros, todas as ruas, mas se vocês procurarem, às vezes tem até disponível umas conexões, umas operadoras que fazem com preço bom, velho. Não vou fazer propaganda de operador aqui, mas eu achei essa internet aqui no meu bairro e, velho, estou pagando pouco e muita conexão, entendeu? Então, deixa no cabo. Primeiramente, essa dica, velho. Deixa no cabo, que o cabo é sempre melhor. Se mesmo assim não resolver, manos, uma coisa também, você pode entrar aqui de novo para configurar no cabo, vai em personalizar e usa DNS personalizado. Aqui, configuração de IP, deixa automático. DHCP, não especificar. E DNS, deixa manual. Vocês vão colocar o DNS do Google, que muitas vezes melhora em muitas ocasiões. Então, deixa aí o 8.8.8.8. E o de baixo é o 8.8.4.4, os DNS do Google. E deixa automático, não usar proxy e testa novamente. Gente, o DNS às vezes deixa uma velocidade estável, deixa mais de boas. Você pode ver que deu uma baixada no meu upload ali, mas vamos testar novamente a internet para ver. Às vezes pode diminuir, mas fica estável, entendeu? Principalmente para o Wi-Fi, às vezes é bem bom. Ali, o download já deu bem maior. Mas eu deixo ali, sem o coisa, sem o DNS automático, porque no meu caso não tem problemas. Mas, no caso de vocês, podem testar esta opção também. Beleza, galerinha? Então, ali ó, vou deixar de novo, fazer agora no automático, podem ver que ele fica com um upload maior. Caso ainda não resolva, às vezes dá problema de vocês não conseguirem conectar no servidor da Konami, aqui mesmo, no jogo. Dá alguns erros e tudo mais. E, manos, vocês mesmos fazendo tudo isso, às vezes, ah, não, mas ainda estou tendo problema na conexão, está ruim. Cara, tem uma opção no pé, no próprio PES, que você pode trocar a porta, mano, a porta do servidor do PES. Que, velho, tem muita porta ali. Às vezes vocês estão tentando conectar em uma, não conseguem, tenta em outra, vai entrando em outra, até dá, velho. Porque tem vezes que tu não consegue conexão e é só trocar a porta. Vamos colocar aqui a configuração do sistema e entra depois em configuração de porta. Beleza? Entramos na configuração de porta, tem a configuração automática, que ele vai buscar automático. Se não estiver dando certo na automática, vai em não, aqui, e no número de porta vocês vão tentando, velho. Vai tentando, tá ligado? eu botei isso aqui por último. É o último que eu tinha tentado. Não deu aqui, ah, vai lá no 6, tá? Mano, chuta, chuta mesmo. Vai botando uma porta aí. Você pode ver que tem as opções ali, os números padrões. Pode tentar algum daqueles ali, o 1024, ou 5352, 5354, e por aí, por diante. Depois dá um teste de conexão e vai jogar, beleza? Galera, outra coisa que às vezes o cara acha que é a conexão, mas não é, que é os lags, né, mano, que acontece durante o jogo. Então, na própria TV, tem a questão do input lag. Então, sempre quando vocês forem comprar uma TV, verifiquem o input lag, que nada mais é que o tempo de resposta aí do seu comando no videogame para a TV. Algumas TVs vêm com o input lag pré-definido, que é um tempo de resposta maior para a questão de filmes, tudo mais. Então, vocês podem trocar, às vezes, vocês conseguem trocar no próprio, no próprio controle de vocês para o modo jogo. Sempre façam isso. Se o modo, se a TV de vocês tiverem o modo jogo, mudem. Eu tenho o controle, eu tenho a LG, aqui, ó, controlezinho da LG. O na LG é no, eu acho que é no menu, deixa eu ver se é no menu. Menu, é isso aí, ó. Eu cliquei em menu, lá embaixo, aqui, aqui, isso. Deixa eu ver se dá para ver aqui, mano. Nem dá para ver direito. Não, dá para ver sim, mas dá para ver sim. Menu. É menu aqui, é embaixo do número, ali, do número 7. Vocês vão achar o menu ali. E daí, tem a opção de jogos, cinema, eco, padrão, vivo, torcida. Eu boto de jogos, eu deixo padrão, o de jogos, para jogar, e para ver filme, tudo. Porque o de jogos é o que tem o menor tempo de resposta, e ele consegue tirar totalmente lag. Se eu coloco em qualquer outro, e vou jogar, sempre dá umas travadas, dá uns, uns tempos de resposta muito loucos, dá uns delay brabo. Então, essa aí fica a outra dica aí para vocês. Então, basicamente, seria essas as dicas, gurizada. Se você tiver uma conexão muito ruim, às vezes o problema aí é da conexão mesmo, porque o PES não tem um servidor muito bom, para conexões ruins. Não tem conexões para a maioria do povo brasileiro, que eu sei que tem muita gente que tem conexão de 1 mega, 2 mega, 5 mega, porque não tem velocidade maior no seu bairro, na sua rua. Então, isso daí realmente é um problema, não só da Konami, mas também daqui das operadoras do Brasil. Tem muito lugar que não chega uma conexão decente para nós. Então, não tentem sempre criticar só a Konami, apesar de a Konami estar parece às vezes cagando para a gente, para a questão dos servidores, mas eles já estão tentando trazer um servidor ainda melhor. Mas já ficam essas dicas aí para vocês. Se melhorar, velho, comenta aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês, se melhorou, se não melhorou, porque realmente eu quero saber como é que vocês se melhorou no Playstation de vocês. Eu mostrei só no Playstation, mas no Xbox de vocês também tem essa configuração. É só vocês entrarem na configuração de rede, não sei o caminho certinho, pode mudar alguma coisinha ou outra, mas o nome é o mesmo, é configuração de DNS e configurar lá o cabo ao invés do Wi-Fi. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, gurizada, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, de autoajuda aí, para a questão do modo online, e em breve eu vou trazer mais também tutoriais, deixe nos comentários aí que eu quero saber muito a opinião de vocês. Não se esqueça de dar um gostei nesse vídeo, que é muito importante para mim, faço esse vídeo aí totalmente gratuito para vocês, para ajudar a galera toda. Então se inscreva no canal para não perder mais nenhuma dica e nenhum vídeo, e me segue também no Instagram, o link vai estar na descrição, e também está aqui em cima o meu usuário aqui, né? MarlonNTG. Lá a gente vai te tocar uma ideia bacana também. Falou, gurizada, um forte abraço a todos, e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.